Jason Momoa interpretando o lobo no próximo filme da Supergirl, afirma relatório. Aquele vídeo do Jason Momoa, uns dois anos atrás, saindo dos escritórios da Warner Brothers, todo animado, nem parecia que tinha ganhado na loteria. Ele saiu dizendo que tinha tido uma reunião incrível, mas nunca disseram oficialmente sobre o que era. Já sabíamos que não era sobre continuar como Aquaman. Para começar, você já sabe. Comenta aí abaixo se você acha que o Jason Momoa seria a escolha perfeita para interpretar o lobo no próximo filme da Supergirl. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal, bate no like para não perder nada. Só assim esse projeto vai crescer. Esse projeto crescendo, eu posso me dedicar mais ao projeto, trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então, lembrando também, super importante, compartilha esse vídeo. Tem um botãozinho aí de setinha, você compartilha, você aperta, vai gerar um link. Manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Telegram, manda no Twitter, manda no Threads, manda no Instagram, manda por aí para ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Continuando. Muita gente começou a especular que ele seria perfeito para interpretar o lobo. Agora, há um relatório dizendo que não só é verdade que o Jason Momoa vai ser o lobo, mas também sabemos quando ele vai aparecer pela primeira vez, em 2026, no filme da Supergirl. Quem escreveu isso foi o pessoal do site Comic Book, baseado em informações do Daniel Richman, conhecido Scooper, de Hollywood. Ele disse que o estúdio DC está interessado em trazer o Momoa para um papel não revelado, que soa muito como o lobo. Ainda não há confirmação oficial de que o personagem que o Jason mencionou, ao deixar o papel de Aquaman, seja realmente o lobo, mas faz todo sentido. O entusiasmo do Momoa, na época, sugeria que ele estava assumindo um personagem que sempre quis interpretar. Curiosidade, quando ele foi lá na DC conversar sobre um papel para ele, ele achava que era o lobo, mas ele foi contratado pelo Zack Snyder para ser o Aquaman. Sabíamos que ele adoraria ser o lobo, e agora que o universo cinematográfico da DC está decolando, parece que o momento está certo. Mas com calma, ainda não é 100% certo que ele vai ser o lobo em Supergirl, mas é uma possibilidade muito real, muito forte. Se isso for verdade, muita gente vai ficar empolgada. Jason Momoa é praticamente sinônimo do personagem lobo para muitos fãs, e seria difícil imaginar outra pessoa no papel. O lobo aparecer em um filme com uma kriptoniana faz todo sentido. É uma ótima maneira de introduzir esse personagem. Faz todo sentido ele lidar com outra kriptoniana, além de ser uma experiência muito divertida. Outro ponto é que ter ali o Jason Momoa no elenco pode ajudar nas bilheterias, para quem ainda não sabe quem é a atriz Mila Koch, que vai interpretar a Supergirl, que inclusive ela é a versão mais jovem ali da raineira Targaryen. Enfim, embora esses personagens geralmente se sustentem sozinhos, ter Jason Momoa em um filme nunca é uma má ideia. Ele elevou o nível de Velozes Furiosos 10, e foi a melhor parte daquele filme, na minha opinião. As cenas de Dante são as únicas que valem a pena assistir. Pessoal, considerando tudo o que falamos até agora, na minha opinião, parece que o Jason Momoa interpretando o lobo no próximo filme da Supergirl faz muito sentido. Ele já demonstrou interesse e entusiasmo pelo papel, e ver um personagem tão icônico sendo trazido à vida por um ator tão carismático promete ser incrível. Além disso, ter Mila Koch como Supergirl ao lado dele pode realmente elevar a qualidade do filme e atrair ainda mais espectadores. A ideia de finalmente vermos o lobo nas telonas, especialmente em um filme tão aguardado, é muito empolgante. O que vocês acham? Vocês estão animados com essa possibilidade? Deixem suas opiniões nos comentários. Queremos muito saber o que vocês pensam. Se acharem interessante a notícia, curtam, compartilham e se inscrevam. Pessoal, e se vocês pudessem nunca mais ficar gastando tempo procurando imagens? Imagina criar as imagens perfeitas para o que vocês precisam e ainda poder ganhar dinheiro com isso? Vou explicar melhor. Primeiro, uma biblioteca imensa de mais de mil prontos de imagens e crescendo. Você pode utilizar as nossas imagens nos seus projetos sem qualquer problema de direitos autorais. Mas o que eu, obviamente, acho mais interessante é que cada uma dessas imagens tem o prompt e vocês vão poder pegar esses prompts, gerar no mesmo estilo e fazer as adaptações necessárias para que chegue no resultado final que vocês estão buscando. Todas as semanas a gente adiciona imagens novas nas mais de 20 categorias, como futurismo, sci-fi, pessoas famosas, personagens Disney e Pixar, personagens Funko Popo, animais realistas, super-heróis, live act, personagens de desenhos 2D, personagens 3D, religião, artísticas, criaturas mitológicas, videogame, infantil, alimentos, fantasia realista, profissional business, mock-ups, estampas, carros, motos e veículos, arquitetura, logotipos, business e muito mais. E por último, grupo no WhatsApp de troca de prompts entre alunos. Para mais informações, se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você está assistindo pelo Instagram, eu vou deixar no link da bio e também nos destaques. Se você quiser aproveitar esse mega preço de lançamento, corre, porque muito em breve eu vou atualizar o preço, tá bom? Vejo vocês aqui dentro da plataforma.